As minhas características particulares, aliada ao meu projeto de vida, que está no meu mental superior, que é uma parte nossa que está dentro de cada um de nós, tudo isso vai imprimir uma persona. E esta persona vai se manifestar, somos nós, cada um de nós, manifestos. E esta manifestação já é a realidade. Então, eu sou criatura de um criador. Esta minha contraparte, que é criador, ele já me criou para um objetivo. Então, não cumprir com esse objetivo não é uma opção. Eu posso escolher a maneira como eu vou ver as coisas. A vida é como é e não como eu quero que ela seja. Agora, quando eu olho para aquilo, eu posso escolher colocar a lente do mal ou do bem. Eu posso escolher colocar a lente de que... Nossa, que porcaria! Isso aqui não deveria estar acontecendo, eu não aceito, eu fico com raiva, eu faço birra, eu sou infantil, eu reclamo, eu não gostei porque o outro fez isso, eu não gostei porque a empresa é assim, eu não gostei. Isso é a minha lente, ou eu posso colocar a lente de que tudo é um milagre e por que é que eu estou vivendo essa realidade, por que é que eu me coloquei aqui, o que é que eu tenho para aprender com isso, o que é que eu posso tirar de bom. E aí 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 E aí